Sou um cara atrapalhado Mas quem anda do meu lado está sempre acompanhando Mulherada não falta, cachaça também não E muito menos tequila com limão Mulherada não falta, cachaça também não E muito menos tequila com limão A mulherada está do jeito que a gente gosta Subindo, descendo, devolando até o chão Com um beijinho na boca, fazendo confusão A mulherada está do jeito que a gente gosta Subindo, descendo, devolando até o chão Com um beijinho na boca, fazendo confusão De calça apertadinha, de blusa coladinha Jogando charme pelo salão Ai mulher, se eu te pego Você vai gamar, vai se apaixonar A mulherada está do jeito que a gente gosta Subindo, descendo, devolando até o chão Com um beijinho na boca, fazendo confusão A mulherada está do jeito que a gente gosta Subindo, descendo, devolando até o chão Com um beijinho na boca, fazendo confusão 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 De blusa coladinha, jogando charme pelo salão Ai mulher, se eu te pego Ai mulher, se eu te pego Você vai gamar, vai se apaixonar A mulherada está do jeito que a gente gosta Subindo, descendo, devolando até o chão Com um beijinho na boca, fazendo confusão A mulherada está do jeito que a gente gosta Subindo, descendo, devolando até o chão Com um beijinho na boca, fazendo confusão Com um beijinho na boca, fazendo confusão A mulherada está do jeito que a gente gosta Subindo, descendo, devolando até o chão Com um beijinho na boca, fazendo confusão Com um beijinho na boca, fazendo confusão A mulherada está do jeito que a gente gosta Subindo, descendo, devolando até o chão Com dedinho na boca fazendo confusão Com dedinho na boca fazendo confusão Com dedinho na boca fazendo confusão